Isso aí, um tema amplo, um tema simples, mas complexo, né? E que a gente acha que tem que provocar mesmo, pensar e refletir sobre ele. Muitíssimo obrigada a vocês por nos ajudarem aqui a refletir. Só despedida, pastor. Quero agradecer a Deus e dizer, Celeste, que é fácil a percepção, de certa forma, é fácil a percepção de um cristão autêntico, de um cristão genuíno, em relação a uma denominação que está completamente longe dos parâmetros da palavra de Deus, aquilo que Jesus deixou. A Bíblia diz que uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá maus frutos, né? E, diante disso, nós entendemos que se o cristão é um estudante da Bíblia, ele vai perceber em algum momento e, certamente, ele vai voltar àquilo que Deus quer para a sua vida, aquilo que Deus determinou para a sua vida como cristão genuíno. Perfeito, pastor. Não pode falar o tempo que ele falou, não. Rapidinho. A minha despedida, na verdade, eu queria deixar uma experiência aos líderes evangélicos. Porque quando eu me desvinculei da minha comunidade pentecostal, onde eu era pastor, e vim para a igreja presbiteriana, nesse processo de transição, eu, muitas vezes, fui seduzido por pessoas e por um grupo de gente a formar uma denominação. E eu confesso que, durante muitos momentos, eu me envaideci e acreditei que este era um caminho. O Espírito Santo me revelou em oração, em oração, que era só vaidade. Que não era mover nenhum do Espírito de Deus. E eu vim para a igreja presbiteriana do Brasil por uma decisão racional, eu vou dizer que foi racional, guiada pelo Espírito de Deus, de que o que eu precisava era submeter o meu coração. Crentes precisam ser pessoas que se submetem uns aos outros, porque senão a nossa vaidade, ela toma conta. E a gente acredita que o nosso caminho é o único verdadeiro. Eu acho que esse é o caminho para evitar a proliferação de denominações. Francisco, olha só. Vai, sua despedida. Eu vou falar por último, sem essa dificuldade. Eu só agradeço a oportunidade, agradeço a Deus e ao programa por colocar esse tema tão importante. Agradeço aos meus colegas debatedores, que são colaboradores. Eu creio que o principal já foi dito e o que nós escutamos aqui é um sistema aberto. É para você que está nos vendo, você refletir e você levar as suas próprias considerações à luz da palavra de Deus e do que foi dito aqui. Amém? Amém, sem dúvida nenhuma. Só me resta dizer muitíssimo obrigada a vocês e a você que aí em casa participou conosco. E isso que a gente quer, fazer você pensar e pensar sobre e na palavra de Deus. Termino o programa com um pouquinho ainda da boa música da Adassa Pérez. Paz. Remudeci ao te ouvir falar Tua voz suave, veio me tocar, me falar De um amor que não vai ter fim Cada verso e cada suspiro Cada momento que estou contigo Me revela o que és Eu me trouxe aos teus pés Em temor e amor Eu jamais me cançarei Exaltar o teu nome santo Nunca mais, nunca mais me afastarei Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim E aí Você quer me achar Que aí Que aí E aí E aí E aí